Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, cabelo ao vento E o sol farol do nosso, as mães no farol Tu vens, tu vens, tu vens, eu te ajudo especiais Tu vens, tu vens, eu te ajudo especiais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu te ajudo especiais Tu vens, tu vens, tu vens, eu te ajudo especiais Tu vens, tu vens, eu te ajudo especiais Tu vens, tu vens, tu vens, eu te ajudo especiais